Sem Bolsonaro, o Lula não vive. E ele acaba enfiando os pés pelas mãos porque ele está cego de ódio contra Bolsonaro. Senhor presidente, empresário do colega, deputado Gilberto Nascimento, Pompeu de Matos, deputados que engrandecem essa casa. Recentemente, o Lula, após quase dois anos de mandato, um ano e meio de mandato, fez finalmente a quinta reunião ministerial. Mas também dá para entender, para reunir 38 ministros, deve ser muito complicado. Ele poderia perfeitamente, nessa reunião, tratar de temas que atingem diretamente a sociedade brasileira, apresada civil e a YAMP. Como, por exemplo, o recorde na morte de índios Yanomamis, que eu vi muito artistas chorando, cantando o Salve Amazônia, temos que salvar os índios do genocídio e agora estão quietos. Ele poderia falar do recorde de desmatamento, do recorde de déficit histórico público do ano passado, o recorde de ataques a judeus, o recorde a viagens ao exterior. Primeiro ano dele, ele passou dois meses fora, praticamente ao custo de um milhão de reais por dia, custo Lula, fora do Brasil. Poderia falar, apresado do capitão Alberto Neto, da questão da inflação recorde dos alimentos. Ele prometeu picanha na eleição, está entregando abóbora. E aí, como é que vai ficar, Lula? Isso é o que interessa ao povo brasileiro. Mas, ele preferiu fazer palanque. Televisionou a reunião ministerial, né? Talvez aí, inspirado no Bolsonaro, que fazia as reuniões às portas fechadas para tratar de liberdade, né? Do direito de ir e vida à população. Lula quis copiar de Bolsonaro e a pauta foi justamente Bolsonaro. Sem Bolsonaro, Lula não vive. E ele acaba enfiando os pés pelas mãos, porque ele está cego de ódio contra Bolsonaro. E ele acabou por inocentar o presidente Bolsonaro. Ele achou que estava sendo pejorativo, acusando Bolsonaro de ser um covarde e etc. Porque os comandantes de força estão falando que Bolsonaro queria, mas não conseguiam botar um golpe adiante. Bem, a gente sabe que não teve nada disso. Mas, na cabeça do Lula, ele acabou de falar que o Bolsonaro não foi adiante por falta de coragem. Ou seja, ele nem começou os atos executórios de um pretenso golpe. Que até agora o que está se falando é sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio, que estão na Constituição. E se isso for golpe, né? A gente tem que voltar aqui aos tempos de Dilma Rousseff. Que, né? Não estou falando que Bolsonaro tramou Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Mas Dilma Rousseff, de acordo com a palavra de Vilas Boas, então comandante do Exército, antes do impeachment, ele falou que Dilma Rousseff consultou os chefes das Forças Armadas para ver se era possível implementar um Estado de Sítio ou Estado de Defesa. E eu não vi ninguém falar que a Dilma Rousseff é antidemocrática, né? Porque esses dispositivos, eles são constitucionais. Então, assim, sendo, presidente, só nos resta aqui reconhecer que cada vez mais estamos próximos da profecia de Olavo de Carvalho, que, em 2016, disse, abre aspas, Quando o Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples. E ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Será um espetáculo deprimente, mas curativo. Então, dessa maneira, presidente, eu só tenho a agradecer ao Lula por ele próprio, da boca dele, ter inocentado Bolsonaro de qualquer tentativa de golpe. É impossível que a gente pense que o presidente, pelo sair da presidência da República, quando não mais tivesse controle sobre as Forças Armadas, e a partir dali tentasse fazer um golpe com senhoras e pessoas de verde e amarelo, sem nenhuma arma, que é justamente isso que aconteceu em 8 de janeiro. Nenhuma arma prendida num domingo de janeiro de férias aqui em Brasília. Agora, é óbvio, foi uma manifestação que foi longe demais, a gente não concorda com isso. Mas dizer que Bolsonaro tentou um golpe e condenar senhorinhas a 16 e 17 anos, pelo amor de Deus, não é, presidente? É por isso que a gente quer colocar adiante aqui a anistia, e eu vou falar isso num próximo discurso. Muito obrigado.